A CIDADE NO BRASIL 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 Rapi Bird, Deporto O que é que diz? Não sei, diz olha Lepi Bird, Uncle David O que é que diz? O que é que e tu? Isso será o meu, quando chega a sair dança da que garra? Queremos uma batida puta, ou é? É doido! Espera aí! Espera aí que já faltou o resto! Já está chegando, já está chegando! É porque a cidade, eles realmente não deixam! Já quase chegando! Se quiser, para cá, para oitado, não! E pronto! Mas é bom! É macio! Não sabes o problema que eu tive para comprar isso, pá! Como é que é macio? Porque a gente faz tu cu, como é que sabe? A Rosa, papel e papel higiênico outra vez, houve uma altura que não havia papel higiênico! O que é isto? Open Dave! Oh my God! Você tem o meu também? Me também! E por que você não faz o vídeo? Ele está fazendo! Oh! Você tem que abrir o cartão também! Você tem que abrir o cartão também! Agora eu posso apenas imaginar! Você tem que ler o cartão! Oh! O que está dizendo? Você está 30 e 60! Já está chegando! Não, não! Não! Opa! Opa! E tem algo aqui também! Olha aqui! Oh! 69! Wow! 69! Opa! Opa! Eu toalias! Esse dia tô chorando! A Rolta baix habtáernas! Ele fica difíceis, né? Nós costum Mitteira! Jesus... Cualquier而已? É que eu estou em cima! É eu que eu posso ir para cá para cá! Peguei para cá! Agora eu estou participando! Amém. Papalinha, a partida é melhor para mim, ok? Papalinha, a partida é o meu irmão de Deus, R$99,00 e a half, R$99,00 e a half, R$99,00 e a half. Vê aí um pau. Tá calma, tem que pôr assim, isso vai junto com você. Ah, ok. Keep going, don't stop. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.